Olá pessoal, mais uma dica para vocês em um minuto, se liga aí, desconto por dentro e desconto por fora. O desconto por dentro é o desconto racional e o desconto por fora é o desconto comercial. Qual é a dica para vocês gravarem? Racional, razão. Onde é que está a nossa razão? Aqui dentro. Então, desconto racional é o desconto por dentro. E o desconto comercial, onde é que está o comércio? Lá fora. Então, desconto comercial é o desconto por fora. Beleza? Aquele abraço e até o próximo Minuto Série.